Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFizz, meu nome é Lucas Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal FlyFizz que hoje eu vou abordar um assunto um tanto quanto diferente dos vídeos que eu venho fazendo que os outros vídeos são realmente como você deve investir, como que você aprende, como isso, como aquilo, onde você estuda hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que tem muitas pessoas que tem dificuldade nisso e às vezes passa uma situação muito difícil que é realmente como que você monta alguma coisa como que você tira uma ideia do papel, como que você realmente dá o start em algum projeto se você não tem ajuda dos seus pais, se você não tem um apoio ali dentro de casa eu passo por isso, eu realmente sei como que é na pele como que a gente tem que passar às vezes por cima de muitas coisas quando a gente não tem o apoio dos nossos pais mas não aqui a gente tá pra se vitimizar, a gente tá aqui pra aprender juntos porque o lema do canal é Vai Lá e Faz então eu vou fazer esse vídeo realmente de uma forma bem objetiva pra ajudar você a realmente passar por cima de todos os obstáculos e começar o seu projeto que eu tenho certeza que o seu projeto é o seu projeto e você não pode deixar isso aí de lado Bom, sem mais delongas, meu, pra você realmente começar a fazer parte aqui do canal Flaifis ajuda a gente, já deixa o like, se inscreve aqui no canal eu vou trazer muitos mais vídeos relacionados a esses temas de tipo, meu, como que você alcança um resultado como que você realmente monta alguma coisa, como que você faz alguma coisa sem às vezes ter uma direção eu também tô passando por isso, mas quem acompanha a gente lá no Instagram, que é arroba canal Flaifis sabe que no dia a dia eu mostro pra vocês como que, cara, como que realmente você constrói alguma coisa como que você começa do zero e tudo mais, meu, tem muita coisa, entra lá e confere que você vai curtir mas o que eu queria abordar aqui nesse vídeo realmente é como você monta alguma coisa sem ter o apoio dos seus pais a gente sabe que é essencial hoje em dia, dentro de casa, você ter o apoio dos seus pais ou você ter pelo menos um ambiente confortável, onde quando você passa o seu dia inteiro ali batendo a cabeça, errando em muita coisa, às vezes não acertando no que você quer acertar às vezes você chegar dentro de casa e ter um conforto, ter alguém ali que te apoia faz toda a diferença mas bom, eu não tô aqui pra me vitimizar, só vou falar muito rápido o que eu passo em casa pra vocês terem uma noção, a minha mãe, por exemplo, nunca comentou comigo sobre o canal já fazem três meses que eu tenho canal aqui, eu incentivo várias pessoas a realmente fazer o mesmo a dar start não só num canal do YouTube, mas começar algo novo, começar a tirar uma ideia do papel e tudo mais então eu sei como que é você não ter o apoio dos seus pais dentro de casa meu pai comenta um pouquinho comigo, mas também não dá tanta atenção mas enfim, o que eu quero abordar aqui não importa se você tem, às vezes, um pai ou uma mãe ou um tio ou uma tia que realmente joga você pra baixo a primeira coisa que você precisa entender é o porquê você está fazendo o que você está fazendo você consegue responder pra você com muita clareza o porquê que eu vou fazer o que eu vou fazer independente qual é o seu projeto, se é uma marca de roupa, se é uma loja, um restaurante cara, não interessa o porquê que você vai fazer o que você vai fazer qual é a dor que você vai curar das pessoas, qual é a solução que você vai trazer pra alguém em relação ao seu projeto eu acho que essa é a primeira coisa que você precisa responder antes de ficar pensando se você tem alguém que te apoia ou não porquê que eu falo isso? porque eu fiquei muito tempo realmente ali com um projeto que eu fiz na cabeça e eu não consegui tirar isso do papel quem nunca saiu ali do ensino médio e tudo mais e pensou, cara, agora eu preciso fazer uma faculdade qual faculdade será que eu faço? e aí aparece a sua tia, sua mãe, todo mundo falando cara, você tem que fazer medicina, você tem que fazer doutorado, não sei o que e tal você tem que virar advogado mas e aí, o que você realmente quer fazer? eu já tenho um vídeo aqui no YouTube que fala compensa ou não fazer uma faculdade, assiste lá, vou deixar aí no card mas eu queria aqui, realmente, chamar a sua atenção pra o que você realmente quer fazer quando a gente puxa o assunto falando ah, a gente tem o auxílio dos pais ou não tem muitas pessoas que ficam enroscadas aos pais e começam a fazer uma faculdade em relação ao que realmente os pais querem que faça só que quando a gente não tem o apoio de ninguém a gente, às vezes, acaba fazendo o que dá na cabeça e depois vai passar 5 anos, às vezes a gente não vai ter o resultado que a gente quer porque realmente a gente não sentou e pensou meu, eu preciso fazer realmente o que eu quero então responde pra você aí o porquê você faz o que você faz e aí sim vai ser muito mais fácil a segunda maneira que eu encontrei realmente de dar start inicial no meu projeto foi entender que, cara a vida do meu pai com a minha mãe é a vida deles eu não posso ficar vivendo a vida de casado que eles escolheram pra ele por quê? porque, meu, em casa era briga toda hora e tudo mais eu não conseguia pensar realmente no que eu poderia fazer como que eu poderia ter algo do papel porque todo momento eu tava querendo resolver a vida do meu pai com a minha mãe e, meu, isso aí não existe você, às vezes, pode estar passando por isso às vezes os seus pais estão dentro de casa vivem separados, mas vivendo juntos e, às vezes, você tem que sentar com um sentar com o outro não vai ter briga, porra e, cara, é isso, tal você tem que fazer isso, meu você tem que consertar isso, tal você acaba sendo o pai dos seus próprios pais e isso aí atrasa demais o seu resultado então, o que aconteceu comigo? eu realmente parei e eu entendi que a vida dos meus pais é a vida dos meus pais se eles escolheram uma vida que não faz sentido pra mim eu não preciso ficar dando palpite realmente pra tentar melhorar a relação deles eu preciso ficar na minha e deixar isso resolver uma outra coisa que vai fazer toda a diferença pra você é a hora que você entender que o seu ponto de vista é o seu ponto de vista o que eu quero dizer com isso? meu, de verdade às vezes você quer empreender você quer abrir uma empresa você quer, tal, ganhar o mundo e tudo mais, tal e você quer enfiar na cabeça dos seus pais que eles precisam sair ali do comodismo da briga que eles vivem todos os dias que, às vezes, eles não estão tendo um resultado porque eles não saem daquela inércia daquela bolha que eles vivem mas, quando você entende de que o seu ponto de vista é o seu ponto de vista você para de tentar vivenciar a sua própria vida na vida dos seus pais o que eu tô querendo dizer com isso? eu passei por isso eu errei muito com isso e por isso que eu tô fazendo esse vídeo eu quero empreender eu quero ter um canal no YouTube eu quero crescer cara, eu quero ganhar o mundo e eu sei que é possível se eu realmente consigo sonhar eu consigo realizar e às vezes isso daí não é a vontade do meu pai com a minha mãe, cara às vezes a vontade deles é ficar na vida deles às vezes são pessoas mais simples às vezes os seus pais não são pessoas aí que querem ganhar o mundo iguais a você e tudo mais e você tem que aprender a respeitar isso a partir do momento que eu entendi que o meu pai e a minha mãe eles querem viver a vida deles não tem problema nenhum eles viverem a vida deles e eu ir conquistar o que eu quero conquistar eu errei por muito tempo em querer colocar a minha visão de mundo dentro da visão de mundo deles tem alguma coisa de errado eles quererem viver a vida simples deles? cara, não tem e tá tudo bem só que se você realmente quer ganhar o mundo se você quer morar fora meu, quer fazer qualquer coisa que seja da sua vida você tem que entender que você não pode viver isso daí dentro da cabeça dos seus pais porque eles pensam diferente então isso fez toda a diferença pra mim porque a partir do momento que eu desvinculei realmente a vida que eu quero ter com a vida que os meus pais têm eu realmente consegui ter um resultado muito maior eu realmente consegui tirar as minhas coisas do papel e falar cara, essa é a vida que eles escolheram pra eles e tá tudo bem a minha vida é eu que faço então realmente isso daí foi um ponto muito crucial pra mim eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença e eu não tive uma pessoa que chegasse pra mim e falasse dessa forma tão clara meu, para de querer colocar a sua visão de mundo dentro da visão de mundo dos seus pais outro ponto principal os seus pais às vezes eles querem proteger você de realmente coisas que eles erraram ano passado e você precisa entender isso como assim? muitas vezes você chega e fala assim caramba pai eu achei um negócio muito legal às vezes eu vou sair do meu emprego eu vou começar a empreender nisso e tal e o seu pai pega e fala assim cara, pelo amor de Deus não faz isso lá atrás eu já tentei vender algum produto algum negócio deu certo eu quebrei e tudo mais e o que ele está querendo dizer pra você ele está querendo dizer que lá atrás ele fracassou em alguma coisa e isso daí foi uma coisa muito negativa pra ele e ele está querendo proteger você porque ele acha que você vai fazer a mesma coisa então muitas vezes eu errei literalmente em colocar alguma expectativa muito grande no que os meus pais iriam falar sobre o que eu estava fazendo só que os meus pais tinham errado antigamente com vendas e tudo mais e eles passavam essa negatividade pra mim e eu me deixava levar eu não estou querendo culpar os meus pais não é nada disso eu quero aqui que você entenda que a culpa não é deles e você precisa respeitar isso se às vezes os seus pais passaram por algumas coisas lá atrás que influenciaram nas decisões que eles tomaram hoje em relação a incentivar ou não você às vezes você está por exemplo montando alguma coisa e o seu pai com a sua mãe não coloca tanta expectativa por quê? porque às vezes lá atrás eles já passaram por isso eles já tentaram fazer alguma coisa e deu errado e eles existiram e o que vai fazer diferença é realmente você botar um start nisso daí e manter a sua direção pelo tempo que for necessário e não ficar preso ali em realmente ah, meu pai com a minha mãe não me incentiva ou eu não tenho incentivo de ninguém em casa meu isso aí depende de você e a sua história é você que faz daqui pra frente não deixa realmente que as coisas que aconteceram lá no passado com os seus pais influenciem mas saiba respeitar o que aconteceu com eles porque não tem problema nenhum todo mundo erra você ainda vai errar muito só que a diferença vai ser a competência que você vai colocar em cima do seu projeto hoje outro ponto principal e é o fator que eu me vejo na obrigação de passar isso pra vocês são as crenças limitantes como eu disse por muito tempo eu tinha uma ideia no papel de que, meu, eu queria fazer algo grandioso eu queria influenciar as pessoas eu queria impactar as pessoas de alguma forma e eu tinha ideia do que eu queria fazer mas eu não sabia realmente como que eu faço aquilo e tudo mais e tal e isso aí tá muito ligado às crenças limitantes que você tem desde criança às vezes quando você levantou e tentou correr pra chutar uma bola o seu pai falou ah, meu, você não vai correr e senta aqui e tal aquilo ali já gera uma crença negativa em relação a alguma coisa eu tô dando um exemplo hipotético, tá? mas muitas vezes a gente não consegue tomar uma atitude por causa das crenças limitantes que a gente tem então o que a gente realmente tem que fazer é ficar ali parado um tempo às vezes, meu, pega uma hora do seu dia e fica você ali sozinho você com a sua própria competência sabe quando você mesmo conversa com você mesmo e começa a tentar esclarecer pra você mesmo quais são as coisas que você faz hoje que às vezes você sofre crenças limitantes por exemplo ah, meu, eu tenho uma ideia super foda eu acho que isso aqui vai dar certo mas você não faz ah, meu, eu tenho um projeto muito legal e tudo mais meu amigo também tá afinto demais mas vocês não tiram isso do papel isso aí é crença limitante por que que as pessoas que mais crescem são as pessoas que mais erram? porque elas tentam fazer alguma coisa se você pegar a biografia aí do Steve Jobs por exemplo você vai ver que, meu, é cagada cagada, cagada quebrou e tal, tal, tal no final do livro o cara deu certo por que? ele errou tanto que ele viu todas as formas realmente de não criar uma empresa boa e aí no final ele conseguiu criar por que? porque ele já sabe todo o processo ele errou tantas vezes que realmente hoje ele consegue construir até se ele perder tudo por que? porque o cara entendeu o processo então o que você precisa realmente é quebrar essas crenças limitantes de você e às vezes uma das crenças que pode estar te travando é que você não tem o apoio dos seus pais isso é uma crença que te trava, cara só que se você realmente conseguir quebrar isso eu tenho certeza que você vai conseguir passar por cima disso e a maneira que eu pelo menos encontrei de realmente passar por cima disso é ali sentado conversando com as pessoas que você realmente confia ali do seu lado às vezes não sei o seu melhor amigo ou sua namorada as pessoas que sabem ali do seu dia a dia ou pessoas que passaram por situações semelhantes e às vezes deram a volta por cima você vai conseguir passar e vai conseguir realmente dar start no que você deseja e meu, de verdade é muito da hora compartilhar isso aqui com vocês porque é uma experiência que eu passei é muito bacana eu consegui comentar com vocês isso porque isso aí durante muito tempo me travou demais eu não conseguia falar pra ninguém que putz, meu eu passo uma situação foda em casa eu não tenho tanto apoio dos meus pais falar pra vocês eu ainda não superei totalmente eu ainda tô num processo construtivo mas é muito gratificante pra mim poder compartilhar e pensar que às vezes isso aí vai ajudar outras pessoas se você faz alguma coisa do tipo ou se você passa uma situação semelhante comenta aqui nos comentários com a gente meu, passa aí a sua ideia será que você passa alguma coisa que eu também passo ou que outras pessoas passam e o que você faz pra passar por cima disso deixa nos comentários aqui que eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai te ajudar que vai poder comentar e é isso eu acho que a função do canal Falefiz é passar por cima dessas barreiras porque o lema do canal é você também pode então se eu com todas as dificuldades tô conseguindo fazer alguma coisa imagina você com o seu projeto com a sua ideia com o seu pensamento com as suas características meu, você também pode e vai ser um prazer ter você aqui no próximo vídeo galera meu nome é Lucas Santos esse aqui é o canal Falefiz valeu mais uma vez Falefiz 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 Falefiz